Por favor, escolha um herói. Bora fazer um cajadão, né, mano? Quando é seu aniversário, meu aniversário é dia 25. Dia 25 de julho do meu aniversário, vou estar fazendo 22 aninhos. Não é 15, eu sei que parece, né, mano? Vocês confundem as vezes. Pô, Jotão, tem 15, tem 13. Porque eu tenho uma aparência, né, um pouco jovial demais. Mas eu vou fazer 22, né, mano? Então, haha. Tá nice. Bom, o cajadão não está aqui pra me ajudar, né, mano? Já tomou os fam... Nossa, eu achei que o chave era do meu time. Ai, que beijo, cara. O cajadão nem veio. Nossa, lá era o maluco lá, hein? Cara, eu não entendo nada desse boneco. Mas eu estou jogando com ele porque eu gostei dele jogar com ele. Aquela partida lá que o maluco me forçou a jogar com ele pra me enviar 5. E não mandou o 5 e eu joguei com ele, tá ligado? E eu acabei gostando de jogar com ele, mano. E ele é bom contra a him ainda, mano. Por causa que ele fique invisível. É mó difícil acertar o combo, mano. Pelo menos eu quando estou de... Nossa, caraca, mano. O ult do Eamon está muito ruim, cara. Eu tenho que colar no maluco, mano. Caraca, eu tenho que colar no maluco pra... Pra ultar, mano. Você é doido, véi? Muito ruim, véi. Nu? Acho que eu perdi meu blue ainda, se pá, tá? Pô, se o Eamon desse uma olhada ali seria tão interessante, né? O Eamon não veio. Mas os caras não têm essa noção, né? Que o cara vai estar no meu... No meu blue. Eu nem vou lá agora. Se tiver pegado, já pegou, já. Não pegou, ainda bem. Dá pra ter pegado, mano. Ninguém veio aqui olhar. Ele fazia de boa. Nossa, o cara quase roubou um bagulhão, mano. Vou dar um gank nesse paquetão aqui, véi. Nossa, caralho, mano. Dei bom dano nele, velho. Tadinho saber que o Eamon dava esse dano não, velho. E aí, mano, eu falei que é ruim, mano. Eu fico invisível, é muito difícil de acertar, mano. Eu, Din, eu sofro contra a Eamon, tá ligado? Exatamente por causa disso, mano. Dentro do domínio também é mal ruim, velho. Mas fechamos o primeiro item. O Eamon tá ali ainda, mano. Ele vai chamar esse grupo do domínio, hein? Será que o... Fudeu. Alma... Ai, meu Deus, cara. Ele vai... A life que ele ficou, cara. Verdade, gente. Esse queimação eu matava. Mas talvez eu nem desse aquele dano nele, mano. Tem vários fatores, né? Pensar assim, ah, se tivesse queimação... Se tivesse de varinha brilhante, você matava. Mas se tivesse de varinha brilhante, eu não ia dar aquele dano nele. Porque eu não ia ter o cajado genial, tá ligado? Então... É diferente, né, meu mano? Agora eu vou fazer varinha brilhante, mano. Ah, o Neblema também, cara. No Neblema, vamos supor que tivesse colocado queimação e não lojinha, né? Talvez eu não tivesse feito o cajado também. Porque eu não tinha feito nem a varinha brilhante. Porque eu estaria sem lojinha. Estaria com a queimação, no caso. Quero pegar a mina ali, mano. Falou, meu mano. Cara, quer mostrar esse fator de jogar com isso aqui, mano. Na moral. Me sinto... O Neko, mano, jogando com isso aqui. Vocês conhecem o Neko, rapaziada? Mãe que grava vídeo só de Aemon. Mãe da horinha os vídeos dele. Ixi, chamou o maluco pro domínio ali, hein? Manco. Olha o cara, velho. E aí, meu mano. Acho que eu mato, não? Matei, foda-se. Levei, 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 levei. Ô, louco! Ah, Jonathan. Aí é foda, mano. Eu até libero, mano, mas... Mas... Esse Pix é... Quando for assim, sorteio, mano. Manda naquele outro lá do Inter. Porque esse... Esse... Eles pegam uma porcentagem. Não dá pra tirar na hora. Mas eu mando do meu Dima sexta, fechou? Mas muito obrigado, mano. Pelo escritão, tamo junto, cara. Então, hoje vai ter sorteiozinho aí, rapaziada. De membre-sele lá na live, hein, mano. Final da live, sorteiozinho de membre-sele, hein, mano. Só dá ali. Muito obrigado, Jonathan. Barabíssimo, mano. Cara, doidinho pra pegar alguém ali, mano. Chama, fi. Ó o malucão aí, fi. Que merda! Eu fui bater nele e me ferrei. Ai, mano. Que bosta, cara. Fui dar um ataque básico nele pra tentar salvar o maluco. Me fudi, mano. Tá, pegar o... Mano Xavier ali. Ok. Só queria pegar aquela killzinha ali mesmo. Tchoo 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 tchoo. Tchoo tchoo tchoo. e dá o pai aqui né rapaziada a nossa peguei tá o pai foi no limite eu matei cara que você acha que eu não matava mano e eu matou ele mano e eu hein ai é foda hein falou meu mano se é lo que eu vou recuperar a maior life mano se é lo que eu vou recuperar a maior life mano quando ele tá nessa forma invisível uma masca invisível agora hein era o buff hein nice o irmãozinho chatinho hein mano embaçado hein mano a coé mano Passa na mão do meu blue aí, velho Nossa Nossa Falou, fi Chuta puta ali, tá Nem conto pra vocês Onde foi minha ult, tá Nem conto pra vocês, mano Nossa Nossa, como não matou Fui sem querer, mano Eu ia finalizar o maluco E chute muito, hein, agora Pegar o win é nice, hein Nossa Ficou no Xavier Ah, qual é, mano Estragou meu combo aí, mano Nice Ó, dá pra forçar um GG Não dá, não GG GG Nice Fala do Eimundo pra aí Ficentíssimo, mano Cê tá doido, fi Amassamos, mano Dá-lhe, mano Dá-lhe que dá-lhe, velho Fala do Eimundo pra aí 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 Tchau.